A�, A, A, A Tocando, 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 tocando Dovinha do Jorge Turco Aqui no Jorge Turco Aqui no Jorge Turco Eles só botam com raiva Eu vou dar para o marreto da mamãe em Uparaíba Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou dar para o marreto da mamãe em Uparaíba Ela passa no meio do bonde Elas passam no meio do bonde Olha as novinhas Sarrando, 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 sarrando No pau de geral Olha as novinhas sarrando, sarrando, sarrando No pau de geral Olha as novinhas sarrando, sarrando, sarrando No pau de geral tänpo, Puxo, 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 puxo Ai que gostosa, novinha me deu Quo pete, 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 pete Pelo metal pelas veracas, piotando aquele clique Escutando a brava do pele doce Tocano, 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 tocano... Dalvinha do Jorge Turco Aqui no Jorge Turco Eles só botam com raiva Eu vou dar para o marreto da mamãe em Uparaíba Eu vou dar para o marreto da mamãe em Uparaíba Ela passa no meio do bonde Elas passam no meio do bonde Olhar novinha, sarrando, sarrando, sarrando no pau de geral Olhar novinha, sarrando, sarrando, sarrando no pau de geral